João Moacir. E qual, de onde? Sou de Fortaleza, no Ceará. E qual o seu negócio? Eu tenho uma clínica multiprofissional, que nós atendemos mulheres com problema de postura e com dores no corpo. Tá bom. O que que essa mulher... Me fala um pouco sobre a vida dessa mulher. Essa mulher chama-se Adele, ela é uma advogada, ela ganha entre 8 a 10 mil reais por mês, ela tem dois filhos, ela trabalha de 7 da manhã a 8 da noite, e ela tem uma tarefa muito atarefada, ela tem um dia muito atarefado, e ela procura um... Como é que eu posso te falar? Ela procura um desenvolvimento postural, ela procura mais qualidade na postura, porque ela sente dor. Tá bom. Então, imagina o seguinte, essa mulher, ela faz buscas no Google que não são só sobre a dor por causa da postura dela, não é? Isso. O que mais que ela busca no Google? Produtividade, tempo. Boa. Ela busca... Ela busca como desenvolver tarefas durante... Fala mais perto do microfone. Ela busca como desenvolver tarefas e ter mais tempo para a família. Ela busca tempo para a família. Ela busca produtividade. E ela busca... Como é que eu posso falar? Vávulo de escapes. Lazer, viagens, literatura. Ela é uma mulher que busca conteúdo. Tá. Então, imagina o seguinte. Ela faz buscas no Google que não têm a ver com postura. Só, né? Pode buscar postura também, mas talvez ela nem saiba que exista alguma coisa de correção postural. Ela sente dor e ela está digitando dor nas costas. Ok. Só que ela também está buscando, por exemplo, produtividade para advogados. Sim? Sim. Ela também está buscando outras coisas que não são as buscas do 1% e do 9% para o seu negócio. Mas todas essas buscas que ela está fazendo no Google são buscas do público que você quer. Se você conseguir aparecer para ela, para essas buscas que ela está fazendo, você consegue, aí você tem que entender exatamente qual é o perfil dela, o que ela está buscando, você consegue chegar nela por outros caminhos. Produtividade. Só que aí você vai me perguntar o seguinte. Mas, Conrado, se eu anunciar sobre produtividade, como é que eu vou fazer uma ponte para a clínica de correção postural? Você pode não precisar fazer. Porque existe uma ferramenta no Google e no Facebook também que chama Remarketing. E o Remarketing é o seguinte. Facebook, anuncie para as pessoas que passaram por essa página aqui. Todo mundo que passou por essa página, anuncie. Por exemplo, essa é uma das maneiras. Agora, olha só. Essa mulher digitou produtividade para advogado. Digamos que essa palavra esteja super na moda. Tem um monte de gente digitar. Então, todas as advogadas estão digitando isso. A parte das advogadas estão digitando isso. E você pode colocar um anúncio lá. Um anúncio das 10 dicas da produtividade para advogadas. E aí ela vai parar num blog que vai simplesmente ter as 10 dicas. E acabou. Não vai ter call to act, não vai ter nada. Só que você vai colocar ali o que a gente chama de pixel de remarketing. Quer dizer, você vai falar Facebook, pegue todas as pessoas que passaram por essa página e anuncie para elas. Só que aí você anuncia correção postural. Entendeu? Entendi. Eu fiz um anúncio. Eu criei um e-book sobre produtividade. Todo mundo entendeu? Entenderam? Deixa eu só explicar de novo aqui antes que você fale. Só para... Porque isso aqui é uma tática avançada. Que é o seguinte. Eu tenho aqui uma pessoa. E ela é a pessoa que eu quero. Aí ela vê um anúncio que é do assunto B. O seu assunto é o assunto A. O assunto B pode ser qualquer coisa que não tenha a ver com o seu assunto, mas que você sabe que o teu público digita muito, clica muito. E é o teu público. É específico do seu público. Esse cara vai parar numa página. Uma página que vai falar sobre aquilo do assunto B. Só que aqui você vai falar o seguinte. Google. Ou Facebook. Lembre-se das pessoas que passou aqui. E mostre um anúncio sobre o assunto A. Para essas pessoas. Só para essas pessoas. Entendeu? Estou ficando com medo. Meu coração está acelerando. Pegou? Você entendeu? Eu vou fazer o seguinte. Como essa é uma técnica avançada. Quem entendeu? Legal. Putz, não entendi. Se você não entender é porque você não tem um monte de outros conceitos. Que não vai adiantar eu explicar aqui. Mas pega a lógica. Ah, tá. Então, eu vou colocar um anúncio X. Para quem clicar naquele anúncio, eu vou anunciar uma outra coisa. Beleza. É isso aí. Mas, Conrado, só uma dúvida. Nesse caso, eu uso quebra de padrão no meu anúncio? Sim. Você vai sempre usar quebra de padrão. Independente de qual assunto, quebra de padrão chama a atenção da pessoa. Só isso. Ok. Ok? Só uma pergunta mais. Por exemplo. As pessoas que me procuram, elas são pessoas que procuram muito poder financeiro. Poder aquisitivo. Elas querem ter liberdade financeira. Tá bom. E lá eu tenho, por exemplo, um dos meus serviços é Pilates. Porque aí eu tenho um fisioterapeuta que atende lá no Pilates. Se eu uso uma quebra de padrão, chamando a pessoa. Pessoas, isso é verdade, tem artigos sobre isso. Pessoas que praticam Pilates, sempre, em 60 dias, aumentam seus faturamentos produtivos em 20%. Tá bom. Mas eu faria diferente, então. Eu pegaria uma história. Um case. Veja como essa advogada aumentou em 60 dias o seu faturamento em 20%. E aí, lá dentro, eu mostro um mecanismo. O mecanismo é o Pilates. Ah, ótimo. Legal? Obrigado. Maravilha! Palmas!